Hoje você quer na dança, hoje eu quero ver você rolar Vai no balso do samba, no brudu do bar Quero ver você, que era minha, minha Quero ver você viver, quero ver você bailar Quero ter você pra mim, quero ver você Descer, descer, quero ver você viver Quero ver você bailar Quero ver você pra mim, quero ver você descer Quero ver você Quero ter você mais, quero ver você pra mim Que maravilha, segura, segura Vamos lembrar agora de um tempo maravilhoso Para a pia Vai Joga pra cima, vem Está na hora, está na hora Está na hora de brincar E pulando no bolo do homem E se envolando sem parar Dá um pulo e vai pra frente E vai pra frente E me divertir, 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 vai pra frente E me divertir